Música Estamos aqui no espaço da Que Bom, ao meu lado o Reginaldo Marques da Costa, que é gerente de vendas. Primeiro, conta pra gente um pouquinho sobre esse espaço, que eu vi que aqui está bem receptivo para quem vem visitar a FIPAM. Olá, boa tarde. Primeiramente, agradeço a atenção de vocês e o público presente, todos os participantes. Você vê que é uma feira muito agradável, onde ao longo dos tempos a gente vem já com essa participação desde 2005. Como você pode ver, a gente tem um espaço amplo hoje, onde nossos clientes podem se sentir mais confortáveis. Eles têm uma parte também que pode carregar seus celulares, tem Wi-Fi, Então, a Que Bom, todos os anos aqui na feira, a gente traz uma novidade, que é justamente para que as pessoas se sintam confortáveis. E depois, com isso, nós também temos uma parte de degustação de sorvete, onde eles podem estar degustando nossos sabores, aperfeiçoando um pouco mais sobre as nossas marcas e conhecendo mais nossos produtos. E a FIPAM é um grande cenário para o expositor. Eu quero saber qual é a sua expectativa para esse ano. Olha, a expectativa, ela sempre cria uma expectativa grande, né? Como foi no ano passado. Então, a gente espera que muitos que vêm aqui visitar a feira conheçam e também saiam daqui satisfeitos com o nosso Amarca e nossos produtos. Então, eu acredito que ao longo dessa feira, até o encerramento dela, nós vamos ter um resultado muito positivo, como foi no ano passado. Certo, bons negócios. Obrigado, uma boa tarde. Estamos aqui na Ramalhos. Ao meu lado, José Antônio de Almeida, ele que é diretor técnico e fabril da empresa. Conta para a gente um pouquinho sobre a empresa, para quem está em casa conhecer. Então, a empresa Ramalhos tem mais de 50 anos de existência. Começou a construir fornos naquela época um pouco mais artesanais e hoje em dia domina a tecnologia mundial a nível de fornos. Neste momento está em cerca de 65 países no mundo inteiro, um deles é o Brasil. E vocês já estão na FIPAM há alguns anos. Qual a expectativa para a edição deste ano? Não, é assim, nós já estamos na FIPAM. Esta é a quinta vez que expomos na FIPAM. Começamos devagarzinho, obviamente. Agora estamos crescendo bastante. É um pouco contra ciclo no que se passa neste país. Nós estamos crescendo bastante. Por quê? Porque estamos ganhando cota de mercado, porque o produto é realmente bom e temos provas disso dadas em vários clientes por este país inteiro. Já estamos em todos os estados do país. Estamos aqui no Moinho Nacional, ao meu lado Dorival, ele é um dos proprietários da empresa. Conta para quem está em casa o que é o Moinho Nacional. O Moinho Nacional é uma empresa de origem familiar, que começou suas atividades no setor de sementes, genética de sementes, e evoluiu e ficou se especializando em trigo um bom tempo. E acabou montando o Moinho. E hoje, além do Moinho, tem massas, biscoitos, tudo com produtos singulares. Nosso ramo de massas é muito voltado para o setor dos integrais e, principalmente, com trigos diferenciados produzidos nas nossas fazendas e mantidos separados, variedade por variedade, em armazéns climatizados. E vocês estão há quanto tempo da FIPAM? E qual a expectativa para a edição deste ano? Olha, já é o quarto ano nosso aqui na FIPAM. Nós temos um perfil, às vezes, um pouco diferente dos demais expositores aqui da FIPAM. A gente não vem aqui... Se alguém quiser comprar, a gente vende, né? A empresa vive de vender. Mas nós não estamos na FIPAM para fazer vendas. Nós estamos na FIPAM para fazer contatos e mostrar o que somos e que existe um mundo diferente nesse mundo do trigo. e que nós fizermos essa diferença aqui no Estado de São Paulo e no Brasil. Música Música Legenda Adriana Zanotto